E aí, preparado aí pra mudar a tua vida, mudar de patamar, fala comigo Ah, mano, eu só vou ser mais que fofo Forma da verde pra ficar tranquilo Brota na reta pra ver se eu não aplico Tu não é bandido, tá mais padiota Com a média se esconde quando eu vejo um tiro Forma da verde pra ficar tranquilo Brota na reta pra ver se eu não aplico Tu não é bandido, tá mais padiota Com a média se esconde quando eu vejo um tiro O dinheiro tem de sobra, gastou com essa bitch Surrei, underground, gozou nessa bitch Só com 17, fui mais de 2 hits Presário falido, fácil, vira puta Luba com dinheiro, acha que é visionário Arrogante, iludido, cortei teu salário Favela do chique, tô ficando rico Meu próximo passo é ficar milionário Quando eu tô por perto, ela fica molhada Regulando a bunda, gemendo meu nome Salva de antarada, nunca tá cansada Sempre tá faminta, ela vive com fome Presário falido, fácil de putinha Bolsa da Gucci, dei pra minha novinha Não tá voando em cima dessa bitch Meu leite voando, não tá bucetinha Fumando a verde pra ficar tranquilo Brota na reta pra ver se eu não aplico Tu não é bandido, tá mais padiota Com a média se esconde quando eu vejo um tiro Fumando a verde pra ficar tranquilo Brota na reta pra ver se eu não aplico Tu não é bandido, tá mais padiota Com a média se esconde quando eu vejo um tiro Meu irmão só fecha com que é de verdade Lembra da minha tropa sempre na lealdade Balando esse irmão que tão na maldade Meu irmão, essa gás é um creme de verdade Me agindo a luta, não dá mil na manute Sei que ele me odeia, posso fazer nada Você tá fodido, peitinho enxalado Não vale nada, vai morrer drogado Gosto de grife, de usar roupa cara Piram, me querem porque eu sei elegante Faço malote, depois multiplico Essa puta me chupa enquanto aperta a planta Puta safada, senta na piroca Te bota de quatro, sei que você gosta Pegue de grife, tem muito malote Ela gosta de jogar buceta pra tropa Formando a verde pra ficar tranquilo Brota na reta pra ver se eu não aplico Tu não é bandido, tá mais padiota Com a média se esconde quando eu vejo um tiro Pôr, que foi uma onda verde pra ficar tranquilo Brota na reta pra ver se eu não aplico Tu não é bandido, tá mais padiota Com a média se esconde quando eu vejo um tiro Haha Yeah, altere Porra, que safada Porra, eu vou passar perna em chefe Puto them Eu vou passar por mim Não, não, não Eu sou請 Ela Tchau.